A Ucrânia afirma ter afundado mais um navio de guerra russo no Mar Negro. De acordo com os militares ucranianos, o navio Cesar Kunikov afundou perto de Alupka, no sul da Crimeia. Um vídeo publicado pela Ucrânia mostra uma grande nuvem de fumo a sobrevoar a embarcação. A imprensa russa local relata uma operação de busca e salvamento com helicópteros. Os serviços de defesa da Ucrânia explicam que a investida foi conduzida pela Unidade de Forças Especiais, Group 13. Foram usados drones navais Magura V5. A Rússia não confirma o incidente, diz apenas que destruiu seis drones ucranianos. Já os bloggers militares russos não negam o ataque, mas preferem escrever que a tripulação sobreviveu. O Cesar Kunikov é um dos mais recentes navios russos. Tem capacidade para acomodar 87 tripulantes. Foi usado pela Marinha Russa nos conflitos da Síria, Geórgia e Ucrânia. E aí A CIDADE NO BRASIL